Bom, sejam todos muito bem-vindos, né, Tiago? Seja bem-vindo. Obrigado de novo por ter conseguido um horário aí pra falar com a gente. Obrigado, obrigado. Tiago, você é consultor open source. Explica pra gente primeiro o que é open source, software livre. Pra quem não entende o que é esse termo e não sabe nada desse mundo, você consegue explicar em poucas palavras? Tá, eu vou tentar explicar de forma bem resumida. A analogia mais comum que a gente vê é tentando comparar código de computador com receita de bolo, né? Então o que é uma receita de bolo? É um monte de instrução que você bota na sequência dizendo o que o cara tem que fazer pra poder produzir um bolo, né? O código de computador é igual. Ele é um monte de instruções em sequência que você estrutura de certa forma a produzir algum resultado. Mais ou menos a mesma coisa de receita. Então, até um certo ponto, a gente tinha aí a grande parte do software que rodava ao redor do mundo, a gente chamava de software proprietário. Ou seja, a receita do bolo era escondida. Você conseguia ver os resultados daquilo que estava sendo executado. Ou seja, você vai num restaurante e você comeu aquele bolo super gostoso ou aquela receita maravilhosa. E você viu que lá naquele restaurante tem aquele produto, mas você não sabe como que foi feito, qual que é o passo a passo pra você reproduzir na tua casa. E você não consegue saber nem que ingrediente está lá. Vai que você tem alergia a algum componente da fórmula, né? Então, o software proprietário, ele é, digamos assim, o oposto do software livre. Então, o software proprietário, ele mantém todas as receitas dos códigos de computador de forma privada. Então, a empresa, ela pode deter e ela só fornece pra você o produto pronto, tá? Que seria já o código que a gente chama de compilado. O open source, bom, vou usar o software livre, o termo que é como começou. Ele é uma filosofia de software que você tem a receita disponível para que todo mundo possa averiguar. Então, é uma metodologia, antes de tudo, ele é uma metodologia de desenvolvimento do software que foi possível principalmente por causa do surgimento da internet em que pessoas conseguiam colaborativamente produzir código e esse código ele era sempre auditável. Então, as pessoas não precisavam confiar no emissor do software. Elas poderiam, dado que ela tenha o conhecimento técnico, ela poderia abrir o código e averiguar que aquele código não está roubando a sua senha, não está mandando seus dados para uma pessoa que ela não quer, como aconteceu diversas vezes, né? Você baixa o Windows e o Windows começa a mandar a informação toda para o Microsoft. Você não sabe nem o que é que está mandando. E isso é o software livre. Então, em linhas genais, a história é gigantesca. Eu mesmo não sou um especialista da história em si. Existem figuras icônicas que até hoje estão vivas e que promovem o software livre, o pai do software livre aí, que seria o Richard Stallman, e de todo o movimento open source. Então, lá em 90 e alguma coisinha, começou o movimento open source, que eu até faço muitos paralelos com o movimento que a gente está agora tendo em criptomoedas. Mas foi um movimento muito forte para dizer, vamos devolver para as pessoas a privacidade que elas merecem com relação, e segurança com relação a software. Vamos deixar que elas averiguem o que está sendo produzido e elas forrodem se elas realmente quiserem. Nossa, muito bom. Obrigado, Tiago. Beca, você quer acrescentar alguma coisa? Eu... Não, tudo bem. Não, tem coisa que eu vou fazer na relação com o Bitcoin. Beleza, tá bom. Deixa eu só fazer uma adição aqui, só para quem é mais leigo e assiste a gente. Se vocês acham que vocês não usam software livre por aí, vocês estão enganados, porque grande parte da infraestrutura tecnológica da sociedade é baseada em Linux, sistemas derivados do Unix, enfim. Basicamente, 90% de tudo que você usa é baseado em software livre. Exatamente, exatamente. Há muitas coisas que você não sabe, inclusive o seu telefone Android, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, há alguns, muitos anos atrás, o pessoal falava assim, né? Esse negócio de Linux nunca vai dar certo, nunca ninguém vai usar, é muito difícil, só tem linha de comando, as pessoas... E o exemplo sempre sobrava para a mãe, né? A minha mãe nunca vai usar software livre. E no fim das contas, a gente descobriu aí, depois de muitos anos, que apesar do foco inicial de todas as distribuições Linux fosse atingir o desktop, o que mudou não foi o Linux, o que mudou foi o mundo. Então, hoje, o número de desktop caiu absurdamente, o número de smartphones e dispositivos conectados, a gente chama de embedded, né? Que são embarcados, aumentou exponencialmente, e boa parte desses usa Linux por baixo dos panos, sem você saber. Então, hoje, software livre é a infraestrutura da internet. A gente pode até fazer um paralelo, então, com o Bitcoin, né? As pessoas achando que a avó não vai usar o Bitcoin, é porque não vai ser do jeito que as pessoas pensam. Exatamente. Vai usar sem saber. Vai usar sem saber, talvez. Uma coisa que eu vejo muita crítica é sobre realmente o quão difícil é você usar o Bitcoin hoje. E eu compreendo a crítica, não é algo novo esse tipo de crítica com relação à tecnologia. E, em geral, eu vejo as pessoas fazendo o quê? Elas falam assim, a tecnologia vai ter que andar até o usuário a ponto de ficar fácil o suficiente para ele poder usar. E o que eu vejo que acontece é que existem duas vertentes. Os usuários, eles andam em direção à tecnologia e a tecnologia andam em direção ao usuário até que eles se encontrem. Então, por exemplo, antigamente o pessoal falava assim, mas esse negócio de e-mail, tem um arroba no meio, como é que eu vou explicar isso para a minha mãe, não sei o quê. Vai ter que ter um jeito mais fácil. Aí, página, HTTPS, dois pontos, barra, barra. O que é isso? Ninguém vai entender. No fim das contas, o que aconteceu? As páginas em si realmente tiveram uma melhora de usabilidade, de user experience animal. Teve um boom na produção de páginas, nas tecnologias. Porém, os usuários também caminharam em direção à tecnologia. Então, hoje, se uma pessoa vê um link, HTTPS, ela não acha estranho, porque ela já está acostumada, ela passou por um processo de adaptação. QR Code, que era um negócio que você olhava, mas isso é código de barra, né? Hoje a pessoa olha um QR Code e já sabe o que é, né? Então, eu acho que as duas coisas, elas vão eventualmente se encontrar. Vai ter um movimento das pessoas entenderem criptomoedas, no geral, e vai ter o movimento das criptomoedas se tornarem mais fáceis para o usuário. Eu acho que em algum momento vai ter uma convergência que vai ser tão grande que vai dar uma explosão. Mas isso aí é só uma... Especulação. Especulação, eu acho que é isso. Mas é o caminho natural, né? Porque se o Bitcoin dependesse só de user experience, ele estava ferrado mesmo, ninguém comprava. Também que ele tem várias vertentes aí que puxam o interesse. Então, essa é uma pergunta que eu poderia fazer também. Por que que, em geral, em software livre, a experiência do usuário é tão ruim? Porque é feito por engenheiros, não por designers, marqueteiros. É, mas por que não tem outras pessoas? Então, aí eu vou para a minha segunda pergunta. Qual que é o incentivo para engenheiros, programadores, colaborarem com projetos de software livre? E aí, já conectando com isso que o Alan falou, por que que designers não têm o mesmo incentivo? Ou por que que não participam desses projetos? Então, são duas perguntas, se ficou claro. Sim, eu acho que assim... Eu até pensei nisso várias vezes na minha vida, já porque existem determinadas categorias de software que existem aos milhares em formato de software livre e tem alguns que não. Por exemplo, software para edição de áudio e VI, mais áudio. Existem milhares para Linux e desde o começo tem muito. Mas, por exemplo, software para a área de engenharia, aqueles CADs que o pessoal usa, software para designer profissional, não tem, é muito pouco, né? A qualidade dos que tem realmente ainda não... Muitas vezes não batem os proprietários. Eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade de quem produz software livre. Então, o meu incentivo para entrar no software livre era produzir software para mim mesmo. Eu queria aprender a programar, eu olhava o código dos outros e, eventualmente, os softwares que eu produzia, eles eram até de forma egoísta, porque eu queria usar o software. E você ajuda você mesmo e, como efeito colateral, você acaba ajudando os outros. Você simplesmente está aqui, eu fiz para mim e está aí o código, né? Agora vocês se viram. E eu acho que, por exemplo, na área de medicina tem muito menos gente do que na área de programação. Ou melhor, o pessoal de programação tem muito menos interesse em área biológica do que em área tecnológica. Então, para a medicina tem muito pouco software. Software livre, muito pouco. Mas é muito por causa do interesse dos programadores. Agora, por que tem muito software de música? Porque cargas d'água, muito programador gosta de música, gosta de tocar instrumento, gosta de gravar. Para mim, depois que caiu ficha, eu mesmo, eu tenho duas bandas, eu gosto de tocar, eu sempre quis mexer em software. E, para mim, depois isso ficou meio que óbvio. Assim, pô, é que programador gosta de música. Programador não gosta de design. E eu acho que isso responde um pouco à pergunta, né? Mas me demorou 20 anos para chegar na conclusão. Tem tudo a ver, né, música? Porque programação envolve matemática também e o cara tem que entender como funciona o sistema da música, né? O sistema de música é um sistema binário. Para quem já mexeu com o binário e vê aqueles... A própria pauta, a partitura, ele se divide de dois em dois, em potência de dois. Você mostra para o músico, aquilo faz muito sentido. As semicolcheias, as colcheias, é tudo em base dois. O cara olha aquilo e fala, ah, não, beleza, agora a gente entendeu como é que faz. Que louco. Muito legal. Muito bom. Agora, aí vai uma... E aí, conectando. Bom, próxima pergunta. Eu já vi algumas apresentações de bitcoineiros apresentando seus projetos em congressos, enfim, eventos, palestras, e os caras usando um Mac. E aí não fica uma contradição? Porque o cara trabalha com software livre, trabalha para Bitcoin e não usa Linux. Ué, mas ele usa Linux no Mac. Será? Eu uso Linux no Mac. Eu sou esse cara. Eu sempre digo assim, o Thiago de 15 anos morre de vergonha do Thiago de hoje. O Thiago de hoje, ele usa um Mac, ele acessa Linux através de container, Docker, que dá para você simular dentro do Mac. Ele programa em JavaScript. Ele é o cara que o Thiago de 15 anos ia morrer de vergonha. Então, eu costumo dizer isso. Mas eu uso mais o Mac por uma questão de hardware, porque o hardware do Mac realmente, eu comprei esse que eu tenho aqui, é o MacBook Pro, e o hardware dele realmente é muito bom. Eu nunca tive um problema sequer em muitos anos. E chega um ponto na nossa vida que é assim, você quer ver, para poder ser produtivo, você precisa ter o seu sistema funcionando. E quando a gente usa Linux... Você passa mais tempo arrumando o sistema do que usa... É que é uma tentação gigante você instalar um monte de coisa no teu sistema e você quebra ele o tempo todo. O Mac é um pouco mais engessado nesse sentido. Você mexe muito menos no sistema operacional. O Linux, ele te dá uma abertura muito grande. E assim, eu não posso reclamar de Linux, porque eu usei... Eu ainda uso, obviamente, mas ele foi o que me permitiu entender sistemas operacionais mais profundamente. Então, hoje, quando eu vejo o Mac, eu abro a linha de comando, para mim é muito similar ao Linux. Os softwares podem ter as suas diferenças, mas eu consigo basicamente fazer tudo o que eu fazia no Linux. Dentro de um Mac, eu tenho algumas vantagens. Eu consigo rodar softwares Mac, eu consigo simular máquinas virtuais de outros sistemas. Enfim, eu acabei usando mais pelo hardware e pela... Mabe... Agora eu quero falar essa palavra. Maleabilidade. Maleabilidade que ele me dá para poder ser um programador. Eu passo muito menos tempo hoje arrumando o meu sistema e passo muito mais tempo produzindo alguma coisa de útil. Ou seja, você já respondeu um pouco sobre quais são os prós e contras principalmente sistemas operacionais de software livre. Você quer falar um pouco mais disso, de prós e contras? Claro. Bom, eu... Para quem não sabe, eu acho que eu nunca falei isso no meu canal, mas eu trabalhei em algumas distribuições Linux que o pessoal talvez conheça. Então, talvez vocês nunca tenham ouvido falar da Canonical, que é onde eu trabalhei, mas o produto que a Canonical fazia era o Ubuntu Linux. Então, esse é o Linux hoje mais difundido, mais conhecido para servidores, para desktop, enfim. E lá eu passei a maior parte da minha vida profissional, passei seis anos, quase sete anos talvez na Canonical, e eu trabalhei para desenvolver sistemas open source para desktop. Então, obviamente, eu me sinto hoje um pouco mal de estar usando um Mac, mas ao mesmo tempo eu sei que o meu trabalho dentro do software livre foi completo. Eu vejo diversas vantagens de você usar um sistema totalmente open source. Eu mesmo, eu tenho as minhas desconfianças com relação ao que o Mac manda de informação minha para lugares que eu não conheço. isso realmente é algo que eu não me sinto confortável nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o porquê que pessoas que vieram do software livre, e eu não sou o único, tem muitas pessoas, acabaram optando por usar um Mac no final das contas. Acho que eu fugi da pergunta. Qual que era a pergunta mesmo inicial? Os prós e os contras. É, os prós e os contras. Se você queria ir um pouco mais a fundo dos prós e contras. Acho que está respondido. Está respondido. Muito bom. Basicamente, os contras são, ninguém está se preocupando muito com a experiência de usuário, o pessoal está mais preocupado com a questão técnica. Ponto. É, existem empresas. A Canonica, que é o lugar onde eu trabalhei, existia equipes de designers, e eram muito competentes, eu posso falar isso porque eu conheci todos eles, e eles faziam realmente o melhor para entregar a melhor experiência para o usuário. O caso da Canonica, ele é um caso específico, eles tiveram muito trabalho para conseguir fazer um ambiente realmente usável para um usuário final, mas no fim das contas, a briga é muito difícil. No meio do caminho, os desktops começaram a cair, a gente já tinha um sistema desktop que virou meio que a cara do desktop Linux, hoje se você bate o olho no Ubuntu, você fala assim, não, isso aqui é um Ubuntu. Meio copiadinho do Mac, mas é um Ubuntu. Mas, infelizmente, é aquele negócio do mercado. O mercado não adotou do jeito que era. No meio do caminho, os desktops caíram, os smartphones subiram. O meu trabalho em si, na Canonica, durante muitos anos, foi trabalhando no Ubuntu Fone. A gente estava montando um telefone com aquela cara do Ubuntu, mas também, talvez, já estava muito tarde no jogo, e a gente não conseguiu a adoção esperada. E é como as coisas funcionam. Quem manda, no final das contas, é o mercado, e a gente não tem muito o que fazer. Legal você falar dessa experiência com a empresa, com a Canonica, porque até onde eu consigo enxergar, acho que tem um entendimento equivocado de quem não entende de software livre e não sabe como é que funciona esse mundo. E fala assim, nossa, mas aquela questão do incentivo, né? Você falou do incentivo, né? Que é algo que você quer resolver pra você mesmo, e aí depois você acaba abrindo. E a pergunta de algumas pessoas é, mas, cara, mas então por que não vende isso, né? Cadê o incentivo econômico, né? Em você produzir algo, gastar tempo, e depois deixar de graça pras pessoas usarem. Eu queria entender um pouco melhor disso. Então, existem... Essa é uma discussão sem fim. É uma discussão que existe no software livre desde o seu início, modelos de negócios. Bom, antes, deixa eu voltar um pouco à história. Antes de eu trabalhar na Canonica, eu trabalhei, acho que foi em 2004, que eu entrei na Conectiva. Eu não sei se alguém já ouviu falar da Conectiva, mas era uma empresa, foi a primeira distribuição Linux do Brasil, e ela teve uma importância no cenário muito grande. Então, ali... E tava bem na época da bolha da internet. Era Red Hat, não era? Não, a Conectiva, ela fez o quê? Ela pegou o primeiro Red Hat Linux, e ela meio que licenciou pra distribuir no Brasil o sobrenome de Conectiva... Era Conectiva Red Hat Linux. Só que depois existia um split, né? Puta, eu tinha até a caixinha aqui, que pena, acho que não tá mais aqui. Eu tinha a primeira caixinha do Conectiva aqui. Aconteceu um split e a Conectiva acabou, o famoso fork, né? Acabou guiando o seu caminho natural das coisas e acabou criando uma distribuição muito forte e ela era muito respeitada aqui no Brasil. A Conectiva, ela tentou diversos modelos de negócio para o software. Então, o software em si, eles até vendiam a caixinha e tal, mas eles deixavam bem claro, olha, a gente tá vendendo o trabalho de botar num CD, o trabalho de montar, criar um manual e tal, mas o software em si, se você quiser ser baixa na internet. Então, pra quem quisesse a caixinha, quem quisesse o CD, quem quisesse ter e tal, talvez comprasse. Mas eu reconheço que isso é um incentivo muito baixo pra uma pessoa querer, a não ser que o cara seja um colecionador e tal. É que na época era muito mais fácil comprar um CD na banca de jornal que vinha numa revista do que baixar algo desse tamanho, né? É, na época era linha discada, né? Então, pra você baixar um CD de 600 mega... Você tinha um incentivo econômico aí, talvez, de tempo? Tinha, só que aí o que aconteceu, a tecnologia superou, chegou num ponto em que já não compensava, mas teve um cross ali, né? Ele mudou a linha de incentivo e, de repente, baixar em casa pela ADSL, que a gente chama no Brasil, era muito... Compensava muito mais do que você comprar a caixinha, ia até um mercado e comprar a caixinha. Então, isso foi o primeiro modelo que foi testado. Nessa época, eu não trabalhava na Conectiva ainda. Eu entrei no Conectiva 10. Assim que ela foi vendida pra Mandrake Linux, que era uma outra distribuição francesa, elas se juntaram e criaram a Mandriva. Esse modelo de vender, o software sempre existiu, mas ele, depois de um certo tempo, ele acabou não vingando. A Conectiva, ela tinha várias frentes, então ela vendia treinamentos, os profissionais que estavam lá. E eu posso dizer isso com conhecimento de causa, que ali eu consegui trabalhar, eu tive a experiência de trabalhar com os melhores profissionais de Linux do mundo, não só brasileiro. Realmente, os caras eram... Olha, o que eu aprendi com os caras ali, eu entrei na Conectiva, achando que eu sabia alguma coisa, e no primeiro dia que eu tava ali, minha casa caiu, assim, que eu descobri que eu não sabia nada de nada, e ali ia ser uma escola até o fim da vida, sabe? E ali, eles exportavam. Muitos profissionais eram muito qualificados, eles criavam soluções. Então, vendiam as soluções prontas, fechadas, pra empresas. Tem empresas, que eu não vou poder citar o nome aqui, mas que tinham serviços, tinham serviços que eles contratavam na Conectiva, pra ir implantar in-house os sistemas que eles mesmos faziam, utilizando a Conectiva por baixo. Então, todos esses modelos foram explorados. Treinamento, vender apostila, criar soluções prontas, que por muitos anos, isso foi muito lucrativo. Aqui no Brasil, teve um ponto que teve o tal do computador popular, que obrigatoriamente tinha que ser com Linux, então eles acabaram se beneficiando disso também. Grandes montadores de hardware tinham que fazer parcerias com empresas de software, e a Conectiva foi uma das escolhidas. Então, assim, existem vários modelos a serem explorados, não somente a venda do software em si. Sim, mas o que eu tô entendendo, me corrija se eu estiver errado, é que começa no programador, no engenheiro que tem um interesse egoísta ali, um interesse próprio pra desenvolver, e aí depende de um empreendedor que veja aí uma oportunidade pra pegar esse software livre, empacotar de alguma forma, fazer um modelo de negócio e vender. Eu acho que cada caso é um caso, meu. Cada incentivo, cada tipo de software é uma coisa. E também eu acho que existe voluntarismo, tem gente que não leva em conta que existem voluntários por aí, tem gente que acha que é tudo, ou é capitalista ou é comunista, né? É muito do software. Porque ganha reputação, ganha... Exatamente. Você ganha tempo, ganha utilidade, né? Os próprios fundadores da Conectiva, eles eram ex-funcionários do Banco do Brasil. Então, eles eram, em boa parte, eram programadores. Eram pessoas que eram programadores e empreendedores ao mesmo tempo. Então, as duas coisas não são mutualmente exclusivas, né? Os caras, eles eram, talvez naquela época, empreendedorismo não era uma palavra tão hype assim, né? Simplesmente era um cara que ia criar uma empresa. Não tinha essa nominação, né? Ou empreendedor... Aí que era hype. É, talvez seja hype. Então, eles ali criaram um negócio pra solucionar, acho que um problema do próprio banco, que eles queriam fazer o servidor Apache funcionar. Tem até, no canal do Diolino, que eu tenho uma entrevista que eu fiz, eu e mais o Arnaldo, que é o fundador da Conectiva, que ele explica toda essa história. E ali, realmente, é o marco do começo do software livre no Brasil. Ele foi o cara que começou com tudo isso. Ele foi o cara ali, visionário, e que... Ele é programador ainda, hoje ele trabalha na Red Hat. Acho que é o melhor programador que eu já conheci na minha vida. Ele é um dos caras mais influentes do Linux no mundo. Um cara muito bom, que é o Arnaldo. E ele foi o cara que começou o negócio ali com alguns amigos, né? Mas sim, eram programadores. O incentivo, talvez, primeiro fosse pessoal, né? E depois eles viram, alguém talvez teve uma visão, ah, a gente podia talvez vender isso como serviço, ou coisa do gênero, né? E aí começou a Conectiva. Muito legal. Você comentou, Tiago, alguns exemplos de... de outros projetos open source, né? Ou seja, você falou do Linux, você falou do QR Code, óbvio, Bitcoin está aí, a gente não precisa nem falar. para quem não conhece, né? Você falou também do Linux, né? Que é usado no Android, nos celulares de todo mundo, está nos televisores de todo mundo, enfim. Para quem não conhece, que outro tipo, que outro exemplo que a gente pode dar de software livre que teve sucesso? E aí, junto com isso, se você puder dar a sua opinião pessoal, quais ingredientes você acha que são os mais importantes para um... é claro que cada caso é um caso, como o Alan falou, mas quais os ingredientes principais que você acha que são importantes para um projeto de software livre ter sucesso? E com sucesso, vamos falar aqui de adoção em massa pelo mercado. Tá, vamos separar duas coisas, então. Para eu dar um exemplo, eu teria que escolher um software que tenha cara para o usuário, que é o que a gente chama de front-end, né? Porque se eu... Eu poderia citar aqui diversos e diversos softwares que têm um sucesso absurdo, que está todo mundo usando, mas se eu falar o nome ninguém vai saber e não vai saber nem para que serve. Então, acho que o exemplo, o melhor exemplo, talvez seja o Firefox, que é um navegador, que ele é software livre, e o seu acompanhante, né? O seu sidekick, que é o Thunderbird, que é o cliente de e-mail, que ele usa a mesma engine, que é o mesmo motor para os dois funcionarem. Esses são dois exemplos de software livre que talvez as pessoas mais conheçam e que tem a cara para o usuário, né? Que o usuário consegue reconhecer através do nome de uma logo e tal. Porém, a internet, ela é toda baseada em cima de open source. Então, toda página, provavelmente essa página que a pessoa está vendo agora pelo YouTube, essa página está sendo hospedada por um servidor Apache ou um servidor Nginx, que é um servidor HTTP, open source, que o Google está usando lá internamente, eles usam. Então, se não existisse esse software, se alguém não tivesse feito esse software, provavelmente você não estaria aí agora vendo isso. Talvez com outro software, mas o Google utilizou isso como infraestrutura para eles, né? Se você usa o Gmail, você está usando diversas tecnologias open source por debaixo dos panos. Com certeza, eles estão usando um servidor IMAP, que é o servidor que trafega os e-mails de um lado para o outro para você poder se comunicar. Servidores SMTP, que é o que envia e-mails de um servidor para o outro, né? Tipo, vou mandar do Gmail e para o Yahoo. São dois servidores SMTP, provavelmente os dois são open source e estão se comunicando, né? Você não sabe, mas open source ele é a base de toda a internet. Com relação a ter sucesso no meio de software livre, isso é muito complicado, claro que precisa de critérios, né? O critério que você utilizou foi adoção e esse é o... Eu acho que é o... É tipo você poder prever se o preço do Bitcoin vai cair ou vai subir. É assim, é muito difícil. É uma série de variáveis tão grande que é muito complicado de você conseguir prever o que vai ter sucesso e não. Todo mundo tinha certeza absoluta que o Linux no começo ia dominar os desktops. Todo mundo. Eu falo assim, é impossível que o Linux não domine. Ele é uma tecnologia superior, ele é open source, ele te dá privacidade e tal. E no fim das contas, não foi ele que até depois de 20 anos não é ele que está em maioria nos desktops. Porém, ele dominou os servidores da internet, né? E usa os telefones Android e tal. Então, assim, é muito complicado. E se eu soubesse a resposta para essa dúvida, eu pararia agora esse negócio e ia programar e falar assim, ó, vou criar o software mais famoso do mundo aqui com maior adoção. Infelizmente, é muito complicado. Mas eu acredito que sejam os softwares que têm maior adoção, estatisticamente, são softwares que tentam oferecer uma alternativa a softwares proprietários que já têm grande adoção. Então, por exemplo, teve uma época em que softwares que conectavam a MSN no Linux eram um software que estava em alta e muita gente abaixava. E foi um dos projetos que eu, inclusive, participei. Eu peguei uma biblioteca que estava sendo programada lá para poder conectar na rede do MSN. Eu via que eu não podia conversar com meus amigos pelo MSN porque eu usava Linux. e eu tinha que toda hora ir para o Windows para poder trocar. Então, eu fiquei injuriado com essa situação. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio funcionar no Linux. Peguei uma biblioteca que já existia, melhorei ela e coloquei dentro de um aplicativo que se chamava Copete, que era um aplicativo de, enfim, de multi-protocolos que a gente usava no Linux. E eu participei desse projeto por muitos anos. E esse era um projeto que tinha muito, tinha muito download, assim, muitas pessoas utilizavam ativamente, tinha muita contribuição e tal. E por quê? Porque as pessoas queriam se comunicar umas com as outras e elas queriam estar no Linux. Elas não queriam precisar ir para o Windows para poder mandar mensagem. Então, esses projetos que conseguem oferecer uma alternativa viável a um software que é muito utilizado, esses têm grande adoção. Se hoje alguém conseguisse fazer um WhatsApp open source e comunicasse com a rede do WhatsApp sem o Facebook banir, porque eles banem se você tenta, been there, done that. esse é o software que eu acho que teria mais sucesso. de ver. Obrigado.